Fala pessoal, bom dia! Eu sou o Diego, aqui da cidade de Parnaíba, e eu tô gravando esse vídeo pra agradecer, né, o nosso amigo Roberto Draghi, que enviou esse presentinho aqui pra mim, acabou de chegar, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui também, eu já olhei já, vou mostrar pra vocês o que foi que chegou aqui pra mim. Filma aqui. Aqui tem uma carta, certo? Uma cartazinha que ele mandou, e tem esses cartazes aqui de oferta, certo? Muito bacana, que vai servir pra mim colocar minhas ofertas aqui do lado de fora da loja, certo? Então são muito bacanas esses cartazes aqui, ó. Então, veio um monte de coisa que ele enviou pra mim, um presente mesmo, não paguei nada por isso, tá? Então aqui tem esses cartazes de promoção, esses cartazinhos de oferta, que são muito bacanas, pra mim tá colocando aqui, tem um aqui, ó, pra mim tá colocando aqui, tem alguns índices aqui da loja, tá? Em alguns índices aqui do nosso mercadinho. Então, o Roberto enviou aqui, tem esses super ofertas aqui, né, tem esses ofertasinho aqui também, ó, esses cartazes aqui, esses aqui, esses splashesinho, muito bacana. Aqui eu já tenho uma forma desses splashes aqui, só que aqui foi o mesmo que fiz, né, então fica, não é tão profissional quanto esses aqui, certo? Esses aqui, ó, como você pode ver, muito bacana mesmo, muito bom, certo? Tem mais aqui, tem um monte de coisa aqui que ele enviou pra mim, então eu quero, mais uma vez aqui, eu quero agradecer ao Roberto, né, por ter enviado esse presente, que eu gostei demais, demais, eu tenho certeza que vai me ajudar bastante aqui nessa caminhada aqui com o mercadinho. Então, tem vários, ó, tem esses, ó, tem esses ofertas, tem essas casinhas aqui que eu gostei bastante dessas casinhas, certo? Muito bom mesmo. Tem esses aqui, ó, não vindo até com a cor do mercadinho aqui. Tem esse aqui de super oferta, tem esse aqui também muito bacana, certo? Eu pretendo fazer um pallet aqui e colocar algumas bebidas aqui, então esse aqui vai ser ideal pra mim colocar. Tem calendário, tem oferta pra hortifruti, eu ainda não tenho hortifruti aqui no mercadinho, mas a gente logo, logo pretende colocar, tá bom? Então, tem aqui já pra hortifruti, tem calendários aqui, tem as coisas aqui também ainda do hortifruti, alho, batata, certo? Tem cebola, banana, tá? E esse cartazinho pequeno aqui de oferta. Então, assim, mais uma vez, eu quero aqui, é, falar aqui, eu agradeço ao Roberto de coração, né, por ele ter enviado esses, esses, esses presentes aqui pra, pra gente expor aqui no mercadinho, nossos preços, então agradeço demais, meu amigo Roberto, muito obrigado por ter enviado aí pra gente, e aqui é o Mercadinho Litoral na cidade de Parnaíba, no Piauí, certo? Valeu, gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.